Olá galera, André Luiz para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo está top demais. Hoje eu trago para vocês um vídeo muito, muito importante, principalmente para você que já tem loja e quer ganhar muito mais dinheiro. Como você pode ver aqui, eu vou mostrar para vocês várias caixinhas. Vou estar mostrando carregadores que nós compramos de caixa fechada. Vou estar mostrando cabos, pessoal. Também a gente compra de caixa fechada que vem assim, desmontadinho, entendeu? Aqui vem 100 cabos dentro, aqui os 50 cabos eu não lembro certinho. E aí a gente monta e ele fica assim. Então nós vamos estar falando aqui sobre produtos que eu compro de caixa fechada do grupo de compra coletiva que eu tenho. Muitas pessoas me perguntam, André, como é que funciona? Como vocês fazem? Hoje eu vou estar esclarecendo aqui um pouco para vocês. Então assista até o final que o vídeo é de muita importância. Principalmente você que quer comprar bem mais barato, ganhar bem mais dinheiro, ou virar um atacadista na sua região, ou você quer ter um preço diferenciado para você poder vender pelos marketplaces como Mercado Livre, Shopee, AliExpress ou Magalu. Esses outros, essas outras plataformas que tem muitas hoje. Hoje tem o LX, tem Magalu, tem Enjoy, tem várias. Então presta atenção no vídeo que o vídeo vai ser muito importante. Lembrando, antes eu vou dar um recadinho. Você que está começando a sua loja agora, você vai precisar de uma maquininha de cartão. Então, eu trabalho com a Tom e recomendo. Por que eu recomendo? Porque a Tom é uma das melhores do mercado e tem uma taxa de juros bem baixa. Você vai conseguir vender uma mercadoria dividida até em 12 vezes com a taxa de 11,95. Uma taxa muito boa. A Tom, pessoal, tem três modelos legais para você adquirir. Tem até um, que é aquela que precisa do celular próximo para efetuar a venda. Tem a T2, que é aquela que já vem com o chip, que é essa daqui. E tem a T3, que é aquela que emite o comprovante. Lembrando, se você é um lojista, eu recomendo você comprar a T3. Por quê? Porque com a T3 você vai conseguir emitir o comprovante de venda. Geralmente um cliente, quando compra um produto acima de R$200, R$300, que é passada em duas, três ou quatro vezes, ele exige o comprovante. Então é muito importante. Você que é lojista, T3 é ideal para você. Eu comprei até dois, mas eu arrependi. Porque como eu sou lojista, às vezes eu faço uma venda da caixa de som grande, divido em cinco, seis, sete, oito, dez vezes e o cara quer o comprovante. Então é importante que é lojista adquira a que tem um comprovante. Beleza? Vamos lá para o vídeo, que o vídeo hoje está muito interessante. Vou estar dando aqui várias ideias legais para vocês. Pessoal, essas coisas aqui eu comprei tudo de caixa fechada no meu grupo de compra coletiva. Como vocês estão vendo aqui, várias caixinhas, vários modelos. Isso aqui foi uma compra que eu fiz ontem, entendeu? Então chegou muita coisa. Cavos, carregadores, comprei muita coisa. Muita mercadoria mesmo. Na verdade, não tem nem como mostrar em um vídeo só aqui para vocês. Essa semana eu vou estar fazendo vários vídeos de produtos que eu comprei tudo de caixa fechada para vocês. Então esse é o primeiro da semana. Acompanhe que você vai gostar bastante. Essas caixas aqui, como você pode ver, vou até pegar uma aqui. Essa é uma caixinha que o modelo dela é R$13,50, pessoal. Nessa caixa de som aqui, você vai pagar no atacadista em torno de R$69 a R$78. De R$69 até R$78, R$79. É uma caixinha que eu compro direto do importador. Eu pago nessa caixinha R$50 se eu comprar uma caixa. Se eu compro duas caixas, ela já cai para R$48. Se eu compro três, quatro, ela vai cair no preço. Então com isso eu consigo ter um preço muito competitivo nessa caixinha. Eu consigo vender ela em várias plataformas. Eu consigo vender na minha loja até um pouquinho mais barato. Pensa comigo. Se você compra de um atacadista, você vai pagar R$70, vamos se pôr. Você vai ter que vender pelo menos por R$140, entendeu? Para ganhar 100%. Eu não. Como eu pago R$48, R$47, eu consigo vender essa caixinha por R$100 e ganhar 100%. E aí eu consigo, em vez de eu vender R$10, eu vendo R$20, porque eu vendo um pouco mais barato. Entendeu? Ou eu posso também vender no mesmo preço que a concorrência vende, igual eu faço aqui, e ganhar muito mais do que eles. Entendeu? Você tem um leque de oportunidades quando você paga mais barato. Você pode também pegar essa caixinha. Ah, eu quero vender no Marketplace e botar um preço mais barato e ter um giro muito alto. Pode também. Você pode vender no Magazine Luiza, na Magalu, você pode vender no Mercado Livre, você pode vender em quase todas as plataformas. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode comprar direto do importador e vender na sua região no atacado. Igual os atacadistas fazem, eles compram R$48, R$50 e vendem a R$70, R$75. Você pode fazer o mesmo na sua região. André, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho contato dos importadores. Calma, calma. Nós vamos chegar lá. Então, pessoal, tem muito modelo. Esse modelinho aqui é um deles. Outro modelo muito top também que eu comprei, ó. Desire Bonito, da marca KTS, é uma marca muito boa. Esse é o modelinho 12,67. Esse modelo que eu falei pra vocês é o 13,50, KTS, 13,50. Esse modelinho, pessoal, vou até aproximar pra vocês verem. É muito top a caixa, muito bonita, chama muita atenção. Quanto você pagou nesse daí, André? R$125. Lembrando, quando eu compro mais caixa, sai mais barato. Vai diminuindo por isso também. Ah, mas eu vi nos atacadistas R$170. Normal, atacadista tem que ganhar o dele, cara. A atacadista vai vender a R$170 mesmo. R$170, R$170, R$180, tem atacadista. No importador é de R$120 a R$125, depende da quantidade que você compra. Entendeu? Então, compensa bastante. A gente consegue ter uma lucratividade muito maior comprando direto da fonte. Outro modelinho que eu comprei aqui também é esse daqui. Esse é o KTX. Lembrando, KTX, KTS e... O outro é o GTS, pessoal. São da mesma empresa da KTS. São da mesma empresa. Esse daqui é o modelo que vem com controle remoto, como vocês podem ver aqui. Controle, microfone. Ele custa, pessoal, no importador, R$190. É uma caixa de 8 polegadas, grande e alta. Ela tem entrada para microfone, tem regulagem de microfone, tem um monte de coisinha. Regulagem de grave, de tudo, viu? É uma caixa completa. Quanto você pagou no importador essa caixa, né? Essa caixa, por exemplo, pessoal, eu paguei nela R$190. Se comprar mais, sai até menos. Vai sair na fase de R$185, R$187, R$188. Depende da quantidade e da negociação que você fizer com o importador. Quanto custa uma caixa dessa nos atacadistas, né? R$260, R$265, R$270 até R$280, eu já vi. Entendeu? É uma caixa que se você comprar na atacadista, você vai ter que vender uma caixa dessa por R$400. Não tem como vender por menos. Entendeu? Já você comprando direto do importador, você pode vender uma caixa dessa por R$380. Entendeu? Ganhando 100%. Entendeu? Então, compensa muito. A lucratividade é maior. A chance de você vender mais é maior, porque você vai ter um preço mais competitivo. E lembrando, você vai conseguir vender também nas plataformas digitais. André. Mas, para mim, comprar sozinho desse importador fica difícil. Por exemplo, essa caixinha aqui, a caixa dela vem 40 peças. Realmente, a caixa dessa aqui vem 40. Daquela vem 6, essa vem 6 e essa vem 16 peças. Então, mas aí como é que eu consigo? Eu estou começando, eu tenho uma loja, eu queria pagar mais barato, mas não consigo comprar tudo de caixa fechada. Simples. Eu tenho um grupo de compra coletiva. O meu grupo tem mais de 160 lojistas junto nesse grupo. A gente faz uma compra coletiva todo mês, uma vez por mês. É marcado com antecedência. E a gente se reúne lá em São Paulo e compra direto dos importadores e divide. Entendeu? Com isso, a gente consegue comprar carros, carregadores, basicamente de tudo para uma loja de eletrônicos. E a gente compra e divide e sai muito mais barato. Conseguimos economizar 30, 40, 50. Tem produto que a gente consegue economizar 100% do valor. É isso mesmo. Tem produto que você paga notarialista R$3,00, por exemplo. Nós pagamos R$1,50 na unidade. Mas a grande vantagem desse grupo de compra coletiva, além de você pagar bem mais barato, a grande vantagem é que você pode pegar quantidades menores. Para você ter esse preço que a gente tem, você teria, mesmo tendo um contato do importador, você teria que comprar uma caixa fechada e talvez você não conseguiria esse preço. Porque você ia pegar uma caixa só. Como a gente é um grupo com 160 lojas, a gente pega 2, 3, 4, 5, 10 caixas. Então o preço cai bastante. A negociação melhora muito. Entendeu? Mas André, eu não participo desse grupo. Como que eu faço para participar desse grupo? Agora preste atenção que é a hora mais importante. Eu vou abrir hoje. Hoje, pense bem. Se você não entrar de hoje para amanhã, a chance de você entrar agora vai ser muito difícil. Por quê? Porque o grupo está chegando a quase 200 pessoas, então fica muito difícil de eu controlar. Para você entrar hoje eu vou abrir 10 vagas, entendeu? Na verdade vão ser 20 vagas, mas 10 já foi completa antes de abrir. Porque eu já tinha deixado o nome na lista. Quem deixou o nome na lista eu já reservei essas 10 vagas. Então vai ficar só 10 vagas para quem assistiu esse vídeo e entrar em contato comigo hoje. André, mas eu estou começando agora, eu não tenho loja e não tenho capital. Tenho só mil reais. Não, nem pense em entrar no meu grupo. Não é que eu não queira que você cresça, é porque você ainda não tem capital. Então não adianta. Quem não tem capital não quer que você gaste o seu dinheiro para entrar no nosso grupo. Agora, você que já tem loja, você que já tem um capital, já vende pelas redes sociais, já vende nos marketplaces e quer multiplicar a sua renda, multiplicar o seu lucro. Ter um conhecimento gigantesco dentro de um grupo de compra coletiva onde só tem lojista. Trocar ideia de network nesse grupo que é muito top. Pegar muito conhecimento legal. Muita estratégia de vendas e marketing. Essa é a sua hora. São 10 vagas apenas. Vou estar deixando o meu telefone aqui na descrição. Se você quiser participar, você vai entrar e vai falar assim, André, eu quero participar do grupo de compra coletiva. Aí eu vou te explicar detalhadamente como funciona. Lembrando, nesse grupo, pessoal, quem participa, eu passo contato de 50 importadores. Tem importador de banquedo, tem importador de celulares, tem importador de eletrônicos em geral. Tem importadores, pessoal, também, de utilidades para dentro de casa. Se você quer trabalhar vendendo utilidades, tem também. Temos contatos de fabricantes de boné, fabricantes de brinquedo. Então, é muito contato top. É tudo contato primeira. Contato que você vai pegar o produto em primeira mão. Vai comprar direto da fonte, vai conseguir uma economia muito grande. André, mas é muito caro para entrar nesse grupo? Não, o valor é um valor simbólico. E a grande vantagem, na primeira compra que você fizer nesse grupo, ou comprando até separadamente, ligando lá, e eles vão te entregar para todo o Brasil, você vai conseguir, com o valor da economia que você vai ter, vai dar para pagar a entrada no grupo, e aí você vai participar do grupo para sempre. Esse valor que você paga para entrar nesse grupo é uma única parcela, que você não paga mais nada depois e participa do grupo para sempre. Pode participar de todas as compras coletivas, todo mês, e vai receber o contato dos 50 importadores. Então, o recado que eu queria dar para vocês de hoje é esse. Se você tem interesse, analise bem, pense bem, porque a hora é essa. E as vagas são pouquíssimas. Se você ficar aí pensando e repensando, você vai perder a oportunidade que você está tendo agora de participar do nosso grupo de compra coletiva. Lembrando, não comprando só caixinha, viu, pessoal? Comprando de tudo. Cabos aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Esses cabos aqui, ó. Você vai comprar aí no Atacadis, você vai pagar R$3,50, R$3,20, R$3,70. Pessoal, isso daqui nós pagamos na faixa de R$2,20, R$2,10. A diferença é grande. Dá para ganhar muito dinheiro. Antônio, mas eu sou obrigado a comprar 50, 100 cabos? Não, você pode comprar 10 cabos, 20 cabos, o tanto que você quiser. Eu compro porque eu tenho a minha estratégia de vender nos market price, vendo na loja e revendo aqui na minha região com alguns lojistas. Então, eu preciso comprar muito por isso. Mas você não está começando, você pode comprar 10, 15, 20 peças, o tanto que você necessita. Entendeu? entendeu perdemos também comprando também pessoal carregadores de várias marcas essa aqui tá é coisa mas é comprando bem nome nós comprando da gamastona e comprando da garreros comprando da caidi comprando de todas as marcas são mais de 50 importadores entendeu então se você tem interesse a hora é essa o meu telefone o contato do meu telefone tá aqui na descrição vou deixar três grupos do WhatsApp você vai entrar nos grupos dos grupos você me chama no WhatsApp entendeu chance única quem entrar até amanhã entrou quem não entrar não entra mais e acabou meu irmão não adianta chorar não adianta falar não tinha dinheiro não sei o que não tem você tem que dar prioridade porque você achar que é bom na sua vida o vídeo de hoje é esse se você gostou já deixa o seu like se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo valeu galera até a próxima fique com Deus fui